Fala galera, tudo bem? Nós estamos começando nossa série Viver Pra Deus aqui. Galera, o seguinte, viver pra Deus é deixar de viver? Não, não, não. Você vai continuar estudando, trabalhando, sonhando, beijando na boca, fazendo seus projetos. O detalhe é que tudo isto será para a glória de Deus. Portanto, viver pra Deus é fazer com que tudo o que você vive seja para a honra e glória dEle. É isso aí. Ou seja, honre a Deus com a sua vida, com a sua existência. Eu te espero amanhã de volta aqui para mais uma reflexão. Te espero.